Música Acompanhando o trabalho por parte da Polícia Militar, um elemento que teria furtado uma TV, acaba de ser detido aqui na Avenida Capitão Silvio, ele estava de bicicleta. Música No momento a guarnição da Polícia Militar chegando à Delegacia de Polícia, essa informação que nós temos até o momento, daqui a pouco informações com a própria Polícia Militar, os policiais militares realizavam um patrulhamento de rotina, a guarnição da patrulha alfa composta pelo Sargento Fabiano e também o cabo PM Cunha, onde de repente visualizaram um elemento, informações de bicicleta, com algo enrolado pelo jeito em um pano de tecido. Os policiais então decidiram fazer a abordagem e acabaram constatando que o elemento estaria levando uma televisão smart 50 polegadas da TCL. Os policiais começaram a questionar o mesmo e ele começou a cair em contradição, começou a ficar nervoso, cai em contradição, não conseguia dar a informação precisa para os policiais e os policiais receberam uma informação, a central foi informada que alguém, isso alguém ligou para o sétimo BPM informando que alguém teria entrado em uma residência no Setor 2 e roubado um televisor, passou as características do elemento. Diante dessa situação, os policiais já ligaram uma coisa com outra, né? Os policiais fizeram um deslocamento até a residência, onde o proprietário prontamente reconheceu o objeto, relatando que havia acabado de chegar em casa, onde encontrou a porta, a sala aberta e as luzes acesas. Após verificar, percebeu a falta do objeto. O elemento ficou gaguejando, acabou recebendo voz de prisão e está sendo trazido aqui para a delegacia de polícia. E quero informar a percepção dos policiais, né? Parabenizar o trabalho dos policiais, observaram o caboclo numa atitude suspeita, decidiram fazer a abordagem, quero parabenizar o sargento Fabiano, o cabo PM Cunha, está aí a bicicleta, estava com ele, estava nessa bike aí, ó. Com certeza já ia vender o televisor, ó. Agora, os policiais vão fazer um levantamento, né? A apuração de se ele teria praticado mais furtos no município de Ariquemes, tá? A informação que nós temos pelo jeito, ele tem uma tornozeleira, então já tem passagem pela polícia, ele tem uma tornozeleira, então já tem passagem pela polícia. Agora, resta saber se ele estava praticando mais crimes aí, tá? Neste momento, ele vai ser levado aí para o interior da delegacia, já está ali dentro, já agora o televisor vai ser apresentado aqui na delegacia, aí a polícia vai fazer todo o levantamento, o boletim de ocorrência vai ser registrado e os policiais desta forma vão, vão, é... A vítima também será chamada, né? Onde o objeto será restituído para a vítima e neste momento temos aí o televisor sendo apresentado, os policiais estão... Então, vão registrar o boletim de ocorrência e vamos tentar levantar mais informações sobre essa ocorrência com a própria polícia militar, nos passando informações sobre esse objeto que foi recuperado, um belíssimo trabalho por parte da polícia militar. Quero parabenizá-los, viu, pelo belíssimo trabalho e importante, viu, a percepção policial. Nós estávamos na rua, decidiram abordar e constataram realmente se tratava de um objeto de furto. Vamos com informações agora da própria polícia militar. Pois, Chico, assim que assumimos o serviço, o deslocamento ali pela Avenida Capitão Silva, nos deparamos aí com um indivíduo em atitude suspeito, conduzindo uma bicicleta, onde ele trazia ele consigo um objeto envolto ali, é um tecido aparentando ele ser uma TV, né? Assim, desembarcamos da viatura, fomos informados pela Central de Operações, que uma pessoa também teria ligado via 190, informando o deslocamento desse indivíduo, né, conduzindo essa bicicleta e essa TV. Seria em outro local, mas ele já estava ali e nos deparou com a gente. Durante a abordagem, ao ser questionado ali, inicialmente, ele alegou que teria pego essa TV em uma determinada residência no Setor 2 e estaria apenas levando para outra residência ali pelo Setor 9. Então, diante da situação e da dificuldade que nós vimos ele ali carregando a TV na bicicleta, a gente ofereceu para ele ali uma carona e levaria a TV para ele. Foi aí um dia que ele já não soube mais dizer onde é que era o endereço. Então, diante da situação, já vimos ali que provavelmente ele teria furtado. E ainda no local, recebemos a nova solicitação onde um cidadão teria acabado de chegar em sua residência, onde percebeu ali o furto de uma TV de 55 polegadas. Foi quando aí ele viu que a casa tinha caído e aí acabou confessando tudo. Além disso, está usando a tonozeleira, né? É, ali foi percebido que ele estava com a tonozeleira. Segundo ele, tem dois meses que teria saído do presídio, teria cumprido ali dois anos de cadeia por tráfico de drogas, estaria nas ruas e, apesar de não ter residência fixa, não ter esses requisitos, estaria ali fazendo uso da tonozeleira eletrônica. Então, diante da situação, recebi o voto de prisão. Estamos aí apresentando ele em paunismo, para que sejam tomadas as medidas da bíblia. Você já passou na comedição? O cabo cônico.